Ei, já viu minha roupa? Kim, fala que você tá com qualquer tipo de armamento aí. Claro que eu tô. De pistola. Manda tudo que você tem. Manda tudo que você tem. Só pistola, né? Tudo que eu tenho é demais também, né? Meu ARG, minha identidade. Vamos abastecer. Esse cara ali me atrapalou duas vezes hoje, mano. Eu tô no ódio. Quem? Eu tô da Porsche branca. E não adianta você tentar falar pra eu ficar com calma, Okim. Eu não tô com calma. Não, fica calmo, calma. Respira, respira, respira. Vou até trocar de carro pra ele não falar que sabe quem que eu sou. É sério que atropelaram ele? Calma, calma. Tu pode ser atropelado aqui no momento de ir. Mano, sai fora, sai fora. Se eu tô atropelado, sai fora. É sério que atropelaram ele? Pra ele tá no ódio, deve ser, né? O Luan ali. O Luan da tipo éba ali. Eu entrei, ultimamente eu entrei em uma forma que sim. Cadê o carro dele? Cadê o carro novo? Cadê o carro? Cadê o carro? Tô vendendo um Detector. Tô vendendo um Detector por 200 gimas só, tá vendo? 200 gimas barato. Ah não, cara. Ah não, cara. Ai, filha da puta! Tu pegou um carro que não tem pneu, cara. É, mas diz assim, mano... Tu viu que tu pegou um carro que tá com o pneu furado? É, a galera não pega. Fica vendo quem que vai sair dessa garagem ali, porque eu acho que... Ah, meu Deus. Quem que ele quer matar, mano? Olha lá, saiu, 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 saiu. Saiu. Ah, quem esse cara tá... E ele quis atropelar ali de novo, viu? Olha os meninos aqui, é os... É vocês aqui? Ah, tá. Não tenta me impedir, galera. Vai acontecer um assassinato. Não tenta impedir ele, não tenta impedir ele. Vai acontecer um assassinato aí. Ele quase me atropelou. O que você vai matar? Mano, o maluco tá passando e atropelando todo mundo, velho. Ali, 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 estacionadinho. Vai passar tomando tanto tiro. Mano, é tanto tiro. Mas vai ser tanto tiro nessa... Nossa, mano. Poche branca. O carro branca? O assassinato, velho. É, aquele ali, eu acho. O Dago é a nova estrela do Ross, que vocês não sabiam disso. Ele soa... Maravilha, eu só posso brincar. Ele soa... Cadê o cara? Cadê, cadê, cadê? Aí, 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 ó. Nossa. Eita... Perseguição a uma poche branca. Virou sentido o loja de Vanilla. Loja de roupa do Vanilla, aqui. O que é que vem? O chefe disse que vai assassinar. O que é que vem? O que é que vem do Marroa, aqui, ó, patrão? Trilho da mecânica. Trilho da mecânica... Sentido mecânica. Rapaz, o bicho já é bom. O bicho já até sabe, menino, o que o cara vai para onde ele vai. O sentido mecânica, viu? Olha. Eita, que ele se adiantou. Ele tá em... Ele tá em sentido mecânica. Acho que ele tá em sentido mecânica agora, aqui, ó. Ele tá na mecânica? Ele vai entrar na mecânica agora, aqui. Pega ele dentro da mecânica. Tu sabe como matar dentro da mecânica, né? Já desce pistola ele dentro da mecânica. Porque pode, pode, pode. Vai, já pistola ele aí. Não precisa ter medo, não. Pode ir. Já foi, já foi, já foi, já foi. Nossa. Só vi um croc. Pode roubar o carro? Pode, pode. Acho que pode. Acho que não sei. Na real, roubar o carro.